A Patrulha Escolar de Humoarama, juntamente com o Conselho da Comunidade, está arrecadando doações de livros que serão usados para montar uma biblioteca no mini presídio de Humoarama. Então, na verdade, em contato com o pessoal do Conselho da Comunidade, aí a gente conversando, o Alain me repassou que eles gostariam de arrumar uma biblioteca para estar disponibilizando no mini presídio de Humoarama, para que os presos tivessem acesso a alguns livros. E, tendo em vista que o nosso trabalho aí efetivamente nas escolas, com a comunidade escolar, eu trouxe até o meu comandante e ele gostou da ideia. E, através disso aí, a gente começou a fazer essa arrecadação de livros aí. É a primeira vez que vocês estão fazendo essa arrecadação? Sim, é a primeira vez aí. E, já de antemão, convidando, fazendo um apelo para a população aí, para nós, para estar, quem quiser estar doando livros para nós aqui, trazer até aqui o pelotão aqui. O endereço aqui é muito simples, é até a Avenida Rio de Janeiro, aqui na Praça do Japão, logo ao lado aqui. Pode estar nos procurando aqui, ou entrando em contato conosco aqui, através do telefone da Patrulha Escolar aí. E quais os tipos de materiais que vocês estão arrecadando? Tem uma linguagem específica, livros de literatura, didático, ou qualquer um pode ser doado? Qualquer livro que traga conhecimento pode ser doado. Acredito eu que todo indivíduo que lê um livro, ele aproxima de si os seus conhecimentos. E esse é o intuito aí, acreditando na mudança do Brasil, eu acho que nós temos que começar a mudar também as nossas atitudes, e não deixar só por conta do presidente, mas cada um tem que começar a fazer a sua parte. Qual é o horário de funcionamento, horário de abertura aqui do pelotão, e até quando a população pode trazer esses materiais para cá? Olha, o funcionamento aqui é o horário de expediente, né? De segunda a terça, das 8h às 17h30, só na quarta-feira, que é até o meio-dia. E na quinta e na sexta, até as 17h30. Com o fechamento aqui para o horário de almoço aqui, mas nós teremos sempre uma pessoa de plantão aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho